E aí um baiano e um coco, dois baianos, dois cocos, três baianos, uma cocada, quatro baianos, uma baiana Muito bom domingo, isso é um clássico da música baiana, um clássico dos anos 40 E eu acho uma graça, porque um baiano, um coco, dois baianos, dois cocos, é só somar Três baianos, uma cocada, quatro baianos, uma baianada Simples assim Sejam muito, muito, muito bem-vindos neste domingo Um domingo abençoado para todos vocês Assim como para mim Tem dias que eu falho, gente Tem dias que eu acordo meio assim, muxo, buruco, xô Aí no dia seguinte eu volto Vocês tem que ter uma paciência comigo nesse período principal Nesse período principalmente Eu quero abrir esse programa de domingo Agradecendo Carlos Felipe Coleto Polman E Heloísa Queiroz, muito, muito obrigado Pela generosidade de vocês A pergunta de 100 mil réis Por que em times de futebol feminino tem tanta sapatão? Ai, meu Deus É tudo menino A gente só não joga futebol Mas o resto a gente põe a bola na rede fácil, fácil Porque uma namora com a outra de Miami A outra não sei o que Ela não leva de bola que é bom, ninguém joga Aí a canja vai vestir a camisa Ai, eu não ganho que nem o Neymar O patrocinador que te pagasse que nem o Neymar Seria um débil mental Simples assim Meu Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro A criatividade, isso é que conta do nosso país Na beira da linha do trem, da estrada de ferro Da linha da máquina, como se diz em Santos Na beira tem um muro No muro escreveram assim Cuidado, ladrão Com uma seta assim pra cima Sabe, ladrão Ai, o cara não acreditou Ele pulou o muro e assaltou ele É, o pessoal avisa Cuidado, ladrão Que Deus a gente faz aqui todo dia Cuidado O carniça Cuidado O partido da... É a mesma coisa Cuidado, ladrão Acredita Bom, ele não seria roubado Se ele tivesse acreditado Que o povo escreveu ladrão Só a polícia que não viu A gazela Macron Lá da França Sabe a gazela? Tudo gazela Gadrudô, Macron Tudo menino Ela foi tomar uma cerveja igual homem Sabe, assim E já foi acusado de masculinidade tóxica Toma uma cerveja igual homem Sabe, assim Na garrafa Que bonitinho Esperança Canta o lindo, Fafá Conta o voto, Binha Não, claro que não Claro que não Tá indo bem assim E pra ir melhor pra gente Tem que ter a contagem pública do voto É meu direito pelo qual eu vou lutar Na minha urna Tem voto impresso Tem que ter isso na sua cabeça Para de falar voto auditável O importante é ter a contagem pública dos votos Vota, aperta Sabe aquele sinistro que vai lá passar a linha? Não tem que passar a linha Sai o papelzinho, você põe na urna No final do dia Naquela mesma sessão O que der na tela do computador Tem que estar na urna Se não vale o que está na urna Simples Você vai ver como o Brasil vira Por isso que eles não querem fazer Por que vocês acham que eles não querem fazer? Exatamente E segundo a seguidora Solange Cunha O Brasil vive uma democracia Demi, demi Demi, demicracia trans Não é demônio É demi pequenininho em francês Demi que era um senhor trans Não dá nojo Mas é o que a gente está vivendo Ai, você viu a outra Nossa comunidade gorda Tudo difícil do ver Ai, se Bolsonaro é linda O carniça é... Não, se Bolsonaro é mito O carniça é linda Ai, me deu nojo Tão grande Sabe aquela gente Que tem autoestima muito baixa E precisa desse tipo de gente Pra aparecer um pouco? Ai eles acham que estão arrasando Um bando de ladrão Um bando de gente comissionada Que não serve pra nada E se você for pra Portugal Avisa a ET da Natura Qualquer dia vão vender a ET da Natura Numa jaula lá em Portugal Uma arara Está custando 3.200 euros Uma arara Sul-americana Está escrito na etiqueta 19 mil reais E um papagaio Aquele papagaio que você tem na cozinha Sabe como? O papagaio 1.200 euros 7.200 reais Entendeu? E a ET da Natura faz que não... Entendeu? Ela faz que está tudo bem A cúpula da Amazônia Que cúpula da Amazônia? Vocês já entregaram a Amazônia? O que estão fazendo ali é uma divisão Do subsolo brasileiro Até o nosso presidente voltar É 22 É 22 O resto a gente vê depois Não é assim? É claro que é meu Tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia Sem parar Alfridon O Tuiuiu Mato Grossense E Justino Búfalo Marajoara Meus queridíssimos Venha cá Silvestre Silvestre do bico longo Cuecão de couro Olha aqui Silvestre Tarsísio Tá tudo bem com Tarsísio? Silvestre Tarsísio não perde Sempre Aquela elegância Aquela parcimônia Né? Ai meu Deus Tá sendo preparado Com a 2026 Te prepara Te prepara Que ele tá chegando Quem sabe Tarsísio É a turma Da polícia penitenciária Dos guardas penitenciários Eles tão esperando Tudo dele Vamos ver se vai dar O negócio tá ficando feio Simples assim Toma mais uma dose É ciência Toma mais um safanão É democracia A companheira deles Ela vê um bigode Até em casa de fantasia Ela corre Ela fala Ai será que ele bate Na gente Ela ficou traumatizada Ela ficou traumatizada Gente Simples assim Simples nada É complicado pra cacete O carnista lançou O pack de obras De 240 bilhões Quando eles fazem isso A bolsa despencou no meu dia Quando eles fazem isso O que que acontece Desses 240 bilhões 120 vão ser roubados Vão desaparecer Desses outros 120 Uma outra metade Vai pra outra finalidade Também O que sobrar Eles começam a fazer obra Que deixa depois Um monte de elefante branco Sem concluir Que quando o Bolsonaro Vem tem que concluir Pra eles Porque lembra do São Francisco Da transposição Pronto Teve que ser concluída Pelo Tarcísio E pelo Bolsonaro Ou não É isso que eles fazem Por isso que a bolsa Despencou Porque desse dinheiro Metade vai roubado Pode ficar tranquilo E vai sobrar Um monte de elefante branco Um monte de esqueleto Inacabado É simples assim Porque onde o companheiro Põe a mão Você deixa o teu coração Simplesmente Vai pro buraco De qualquer jeito E o chuchu Que tá louco Pra colocar A faixa Já aderiu Ou rip hop Aquele adeira qualquer coisa É uma coisa impressionante Quero ver Quanto ele vai aderir É o Brasil Tá pedindo muito Põe a mão É patriota Sussur Ele tá A mulher Tem uns 15 vestidos De posse Aí nunca conseguiu acertar Será que esse ano vai? Esse ano vai Tenha fé Esse ano você consegue Casas Bahia Tá fechando Sem lojas Opa Seis mil empregos Que vão pro saco Ou seja Tá indo de mal A pior E o sapão Anula os votos Desculpa Anula as provas Contra o Lira Ou seja O governo do carnista Ameaça o Lira Com denúncias O sapão vai E tira todas as provas Ou seja A guerra entre eles Tá sim Bem forte Um contra o outro Mas assim que é bom Dá uma vaselina O sapão entrou de vaselina Deixa que eu passe Uma vaselina E você E um deputado espanhol Disse que foi o foro De São Paulo Que assassinou O presideio O candidato A presidência Do Equador Ai não diga Que foi o foro De São Paulo Não diga E a cereja do bolo A cereja do bolo Ministério da Saúde Autoriza a troca de sexo A partir de 14 anos Ai 14 aninhos Você vai fazer Ai eu vou trocar disso 14 anos você não sabe Nem o tênis Que você vai comprar Desse tênis Você nem sabe o tênis Que você gosta Mas ele quer cortar o pênis Ai que nojo Depois Depois fica Depois fica cantando Faltando um pedaço Ai que nojo Eu quero agradecer Muito obrigado Desculpe a falta de ontem Às vezes isso acontece Se você gostou Puder E quiser Contribuir Com este canal O pix do meu O meu pix é Contatodeopouso Arroba gmail.com Que é o meu e-mail Meu pix Contatodeopouso Arroba gmail.com Tá bom Da data para os íntimos Está no ar Fica no Telegram A rede social Mais livre do mundo E Tá aqui tudo Nas descrições do vídeo Caso você queira Custa 15 reais por mês Tá bom Muito obrigado Eu quero como sempre Agradecer Zenith Silvestre Muito obrigado Claudinho Leite Vocês que confiaram A este canal O talento de vocês Com essas marchinhas Maravilhosas Muito obrigado De coração Muito obrigado De coração Obrigado Aos meus amigos médicos Que nunca se venderam Aos oratórios Muito obrigado De coração A todos vocês Felipe Gimenez Pela contagem Pela contagem Pública dos votos Avemos de tê-la no Brasil Se Deus quiser E obrigado a você Pelas coisas lindas Que vocês dizem pra mim Muito obrigado Um grande beijo Tudo de bom E até a próxima Tchau Corajoso Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Fui com tudo Gente Tchau Ótimo domingo Ótima semana Tudo de bom Tchau Tchau